Fala aí pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que esse vídeo aí, como os próximos 9 vídeos, né, serão 10 vídeos, tem um código escondido de 3 dólares lá no CSGO.net, isso mesmo, é só você ir lá no CSGO.net, colocar ali o códigozinho bem aqui onde eu tô mostrando pra vocês, coloca ali o código, se você achar o código, né, e você vai ganhar 3 euros de graça. Vai ter os próximos 10 vídeos, boa sorte a todos, lembrando, é só que o primeiro que achar, e todos os vídeos saíram em modo estreia, cara. Se der certo, se der um bom feedback, esse daí eu vou pegar e colocar em todos os vídeos do mês, 90 vídeos aí vai ter um código escondido de 3 euros, e lembrando, tá em algum lugar do vídeo escondido aí, mano. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais, e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito, e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, estou hoje mais um dia no CSGO.net. Estou hoje aqui com 350 dólares, e vamos abrir algumas caixas hoje aqui mais. Hoje eu estou pensando em abrir só Night Routes, que é da nova caixa aí, semanal, beleza? Com 350 dólares, e fazer alguns upgrades. Vamos lá. Opa, está sem som. Arrumei o som aqui. Lembrando a vocês, código AMIGO está ativo, cara. 35% de bônus no depósito. Você pode depostar via transferência bancária, boleto, da forma que quiser aí. E, manos, cara, 339 dólares ainda. Ah, lembrando a vocês, tem um bônus do NIC também, cara, de 15%, beleza? Vamos abrir aqui muitas caixas da Night Routes. Cara, eu acho que vai dar para abrir... É, vai dar para abrir 35, é 10 dólares? Eu não vi se ela é 10 ou 10,99. Se for 10 dólares, vai dar para abrir 35 dela. É muita caixa, é muita caixa, 35 skins. Pode dar muito bom, como pode acabar dando muito ruim. Ó, até agora está dando bom. Ela é 10,99, não vai ser 35, vai ser um pouco menos, então. Umas, 30, por aí. Mano, ganhar essa Ursus aqui, ou essa Paracord, seria bem legal. Essa M9 eu já ganhei uma vez ontem. É... 22, 4. Orbit, hemoglobina, 30 dólares, 43, 32. Temoglobina, 9, 9, 17. Discoteca, mano, quantos? 12, 15, tá. Podia ser melhor. Podia ser bem melhor, para ser sincero. Opa, Phantom Disruptor, quantos? 60? 87. Beleza, pagou 8 caixas. Mas não sei se a gente está no Profit ainda, tá. Não sei se a gente está naquele Profit. 37 dólares. 37 dólares. Mais 4. O que vem... O que vem... Ó, Imperador, para, 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 mano. Nossa, deu muito ruim essa daqui. Essa caixa tem hora que dá muito Profit, tem hora que dá muito Profit. Ela está... Literalmente... Randômica total. Tá, essa Alpay pode vir 30 dólares, pode vir 6, pode vir 4 e 14. Alguma caixa. Abrir um aqui. Quanto será que temos no inventário, cara? Boa pergunta. Biscoteca... Biscoteca... 4 dólares. Duas. Aqui vem para a gente... Outra discoteca. Pode vir 40 agora, né. 12 dólares. Pagou uma caixa, mas foi prejuízo. E uma rápida. 9 dólares. Temos 9 dólares. Vamos pegar esses 9 dólares e abrir... Tá. Guys, começamos o 3050, estamos com 359. Profitamos 9 dólares. Não foi um Profit lá, essas coisas, não. Então eu vou tentar ganhar alguma coisa aqui com 10%. Bora lá. Vou tentar ganhar várias coisas com 10%. Vou riscar só no 10% hoje. Cadê o ruim? Hoje eu vou jogar só no 10%, guys. Mas acho que vou tentar jogar não. Seu skin com o cara, hein, velho. Meu Deus, quase, velho. A gente perdeu 30 dólares, então... Não foi legal. Eu coloquei skin cara e nem tinha visto. Tá. Dejuízo. Se der muito ruim, eu saio de 70%. Até agora é 100% de prejuízo. Já pensou, mano? 0,1%. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Brinca não, pô. Brinca com meu coração, não. É, mano. A gente não tá ganhando nenhum com 10%, guys. Vamos tentar 60%, então, vai. Vamos jogar o safe pra recuperar. Essa alpa aqui eu quero. Ganhamos, boa. Esperamos aí 20 dólares. Agora a gente vem sacar de 10 dólares. Joga numa... Uma Dragon Fire. Beleza. Ganhamos. Esperamos mais 5 dólares. A gente perdeu bastante, hein. Eu devia ter começado assim desde o começo, velho. Jogar daquele jeito leve a esteira. Eu vou pra uma flip, 68 dólares. Se eu perder esse item aqui, eu tô ferrado. Tá, não perdi. Ganhei, boa. Pegamos uma flip. O objetivo aqui é sair no Profit, guys. Jogando no safe agora. 14 dólares. Pegar um pouco mais barato que eu tô achando que vai dar ruim. Pegar essa Fama Dourada. Eu amo essa Fama. O que veio pra gente foi uma... Fama Dourada. Boa. E... Hemoglobina. Essa daqui. Vamos fazer pra uma... Uma Glock Westen Rebel. É God também. 60%. Deu ruim, eu acho. Deu bom? Deu bom. Beleza. Pode ver. 60% é fácil afirmar. Vamos tentar mais uns 10%, já que isso daqui é muito barato. Da mesma maneira, não compensa mesmo. Opa, 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 opa. Nossa, velho. Se fosse um pouquinho mais caro, um dolinho mais caro, a gente conseguiu. 34. Oh, velho. Eu queria muito sair, velho. Opa, veio, veio. Opa, opa, opa. Peraí. Peraí. Opa, bateu no Lambada. Ficou no Quebra-Mola. 11 dólar. Vou pegar essa... Imperator. God, Profit. Por enquanto, tá no Prejuice. A gente perdeu muito a skin card ali, velho. Tá, deixa eu ver aqui. Uma Globina, mais uma. Vou pegar essa MP7 Fade, que é linda, velho. Essa nova de fábrica. Não é pouco usado, não é muito melhor. E a gente perdeu ela. Beleza, vou tentar ela de novo. Não, essa daqui é pouco usada. Quase perdemos, mas foi bom. Foi bom. É que Profitamos 3 dólares. Não foi legal, não. Quer dizer, é Profit, mas não foi lá aquele Profit. Essa daqui é linda. Muito mais linda que a discoteca, eu acho, cara. Em minha opinião. E a gente perdeu. Tá, mentira. Só porque eu achei e falei que ela é mais linda. Quantos nós temos, guys? Temos 360. Estamos no Profit ainda. A gente conseguiu recuperar graças àqueles contratos. Aqueles altos ali. E recuperamos. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Pegar tudo de 1 dólar aqui. Contratinho de 15 dólar. E veio 4. Nossa, cara. Eu achei que... Deu ruim aqui, só que a gente vem aqui agora, pega esses 4 dólares. E com 4 dólares nós transformamos em Imperatriz com 12%. Só se liga. Só que não. Agora a gente perdeu um pouco, hein, velho. Perdemos dinheiro pra caramba agora. 2 dólares, mano. Tô confiante. Eita. Confiante que vai vir essa MAC-10 que eu quero, velho. Deu bom. MAC-10-Stalker, 18-23. Essa MAC-4 aqui é feia, eu não quero. Vamos pegar uma... Uma Golden... Não. Uma Shantikos Fire. Essa daqui é God, 50%. E deu... Deu ruim. Vamos transformar essa MAC aqui numa Shantikos, vai. Eu tenho M4-4, pela verdade, mas eu tenho uma Redline. Então eu quero essa MAC aqui numa... Essa MAC no M4. Eu tenho 20 dólares, 46%. Vai dar bom agora. Confio. Deu ruim de novo, cara. Ah, não. Temos duas Dragon Fire aqui. Mano, veio uma Shantikos, velho. Perdi já 30 dólares aqui, tentando ganhar ela. Boa. Agora deu bom. Temos aqui ainda... Mano, a gente tá com o inventário. 1.004. Ó, a gente tá com o inventário, não tá? Quantos? 330. A gente perdeu um pouco. Tamo com o inventário aqui. A gente perdeu um pouco.